Drip de nela porquinha E ela rebola pra mim Rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Já vai no estúdio, é tão bom Drip de nela porquinha Todo mundo tá aqui, amor Coisa linda, coisa linda Vem com mais, vem com mais, vem com mais É só o sítio mais pesado da tribo Que incendência é batalha É batalha É só o sítio mais pesado da tribo Que incendência é batalha Começando pra te terminar Irmão, rima boa, cê não vai mandar É certo, te acerto, cê pede desculpa Com quatro olhos de óculos Pede pro menor de lupa Cê tá entendendo, mas tá malateado Não bate de frente, que agora cê tá derrotado Wenderman, cê entendeu que tá bom Só que cê não tá bem, bem Melhor sair do tom Eu perco pra vocês de lupa na moral E hoje cê que se preocupa com o físico Perde para o mental Tá legal? Porque não tem moral O que eu tô fazendo Me sai licencial Ele é o Big Mike Mas não é feroz mesmo Eu com o Big Mike Consigo soltar minha Big Voice Solta Big Voice Eu solto a voz no Sunday Lá nós rima a capela O cara, cê não entendeu a competência Se preocupa com o Mike Me preocupo com a resistência Lá cê rima a capela, pô de pá Eu também tô rima Só não tive oportunidade de colar, mano Mas aqui você cai Capela Mortuária Se prepara, né? É o lugar que cê vai Não tive oportunidade Olha que ironia A oportunidade não se tem A gente cria Otaro Cê não tem tanto que é diferente Eu corro mais pra trás Por isso que eu tô mais pra frente Mano, para de ser moleque Oportunidade a gente cria Não numa cidade onde não existe rap Tá ligado? Deixa eu explicar Eu vi lá do Paraná E eu vim pra te espancar Onde não existe rap Eu luto pro Marielle Desculpa, irmãozinho Fala isso pro Don N E aí? Cê não entendeu Cê tá ali atrás Questão de rima e pro Cê tá apanhando estilos racionais Fala pro Don N Ele pode pá Nela eu tenho muito que me inspirar Mano, você não tem moral Sou pequeno ainda Mas na minha cidade Eu tô fazendo igual Oh my god Começamos como? Família Vamos ser rápido, certo? Todo mundo prestou atenção nas rimas Barulho para as rimas do Pinky Mike O que é? Widerman Tá parecido, hein? Depois eles voltam aqui com vocês Jurados 3, 2, 1 1 a 0 O Big Mike Cê tá no familiar Se tu ama essa cultura Como odeia a ditadura Grita ele Não Ele Não Oportunidade a gente cria Mas sem hipocrisia Sua rima não manifeste Eu faço aqui com harmonia Eu criei oportunidade Se não criou uma rima que preste Não Tá ligado, mano? Que agora eu provo que você tá aqui por engano Eu sou essencial pra finalizar Não desmereçam o moleque que vem representar Não criei uma que preste Eu sou estilo nordeste Nessa track cê sabe que agora cê toma porrada O foda é você que não tem uma rima que preste E todas as suas ruas não é sua É copiada Entendeu? Cê é um plágio errado Por isso que agora você vai estar espancado Oportunidade a gente tem Cê sabe sem vacilação É detentos do rap Eu sou a terceira opção Não é cópia Você não tem decência Você tem que saber diferenciar Cópia de referência, mano Isso é um bagulho que cê nunca vai entender Porque você não transmite o R.A.P Demorou Copa de referência Estilo Jonga E as referências hoje fazem referência Entendeu? E hoje ele me prega com o Madubo Cê não entendeu Cê não tem rima e nem tem conteúdo Tua referência faz referência Já a minha referência cria referência Cê é que cê entende Mas cê não tem a decência E a referência é transmitida através de eficiência Referência, eficiência, resistência Entende que agora é mais pra ser piência Nem tem de ter referência, eficiência e resistência Se quando você fala Fela merda e não demonstra inteligência Tudo ele fala com enxia, enxia Mas o que eu vi até agora foi demência Tá ligado que eu sou resistência Mas o meu sentimental não é explicado nem pela ciência Ciência, enxia, para, pensa Só rida, pega e agora cê não compensa Inteligência, você quer uma resistência Chama nós de Harry Potter Hoje eu tenho má vidência Firmeza Já deu pra pegar a visão da galera Vamos pros jurados então Três, dois, um É terceiro, família Agora é tudo dois, hein Tudo dois Cê falou que é resistência, mano Mas aqui você tá por engano Eu provo a rima que é perfeita Cê não é resistência, chegou com a cultura feita Mas eu rimo com muita fome Porque eu sou homem e falo que me convém Cês sabem por que eu rimo com muita fome Porque de onde eu vim nem microfone a gente tem Nem microfone a gente tem Isso se perpetua Só que não contou as rimas e rimou demais na sua Sabe por que eu quero ser uma referência? Porque não é rimar no beat, é apenas comer a vivência Oh, rimar que a tua vivência se assuma Não adianta rimar de imensa se cê não tem nenhuma Mano, agora eu mostro aqui na verdade Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade É como disse a Dodd no improvisado Quem representa a favela é sempre subjulgado E aí, cê me fala que eu não tenho vivência Não tava comigo nas antigas, tenho inteligência Sempre subjulgado por aí Não é à toa que eu fui subestimado por todos os MC Vem, 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 vem Jogado por todos os MC Se prepara, cê foi o que me subjulgou e hoje vai quebrar a cara Eu nunca julguei ninguém, agora vou explicar E quem me julgava antiga queria estar no meu lugar Cê não entendeu, otário? Eu não mandei mal Julga mais um campeão estadual Mano, eu nunca vou te julgar, seu infeliz Porque julgamento é papel de juiz Mano, aqui cê se fudeu Nem Deus tem permissão, só Deus julga, mano Quem sou eu? Sim, só Deus julga, se der, veia Me explica aí como o Rafa Braga foi parar na cadeia Otário, cê não entendeu, é brega? É igualzinho você, a justiça é cega Oh my god É disso que eu tô falando, Brasil E aí, com vocês, hein Barulho para cima do Enderman Big Mike Tua telha Big Mike, jurados 3, 2, 1 Big Mike, próxima fase O Paraná, ele não é muito visto na cena Mas lá tem muito mano bom Lá tem muito MC bom E a gente precisa de visibilidade também Quem quiser conhecer as batalhas Batalha da Véu, Batalha da Menô, Muma, Pinhais E eu agradeço de coração, mano Perdendo a primeira fase no evento desse Não é perder, é ganhar muito Muito obrigado Winterman, 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 Winterman Drip de Nalambuco E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom Drip de Nalambuco E ela rebola pra mim Drip de Nalambuco